E eu já tinha filho, a minha esposa, já casadito, tudo, né? Aí eu peguei, eu ia mostrar no celular, mas nem tinha celular naquele tempo. Saí da reunião, fui num orelhão e liguei pra minha esposa. Liguei pra uma casa vizinha que ia lá e chamavam ela. Ligou na ficha? É, liguei na ficha. Aí ela, alô, como é que foi aí? Digo, temo rico. Temo rico porque eu acertei aqui por um dinheiro incalculável, tu não tem nem ideia. Pra ela também se emocionar e vir junto comigo, né? Encorajar ela também. Encorajar, porque não tinha acertado, não tinha estabelecido... Nada, valor, nada. Nada, nada, nada. Mais corajoso. Mas incapaz, digo, tu não tem ideia, eu não vou te falar o valor aqui, porque pode ter alguém escutando o telefone, nós vamos ser assaltados. Bah, o smart é doido, rapaz. Digo, mas tu prepara a mudança, encaixota todas as coisas que nós arrumamos o emprego da nossa vida, e nós vamos ser muito felizes aqui. E tu prepara, mas quanto é de coisa? Eu te conto quando tu chega aqui. Fica fria. Fica fria que é dinheiro gordo. É quente o negócio. É coisa que nós vamos enraquecer. E ela se atracou lá, o Everton, meu filho mais velho, acho que tinha uns 6, 7 anos de idade, e ela pegou, juntou o irmão dela, as nossas famílias sempre foram muito unidas, tanto da parte dela, com os irmãos, ela com os irmãos, e eu com os meus irmãos, sempre a gente... Aquele espírito de família sempre, mexeu com um, mexeu com todos, né? E aí o irmão dela já ajudou um primo dela, tinha caminhão, carregaram a mudança e se largaram pra Canoas. E nesse meio tempo, a pessoa que eu sou muito grato também, o Amaro Pérez, o Amaro do Candeeiro. O Amaro me acolheu na casa dele, o seu Mário Pérez, pai do Amaro e a mãe do Amaro, me acolheram como filho na casa deles, até que eu me estabelecesse com a minha mudança, o Amaro correu pra cá e pra lá, ajudou a alugar o apartamento que nós viemos a morar, eu e a minha família, pra trabalhar no Candeeiro. Então eu fui acolhido nesse primeiro momento pela família do Amaro, o seu Mário Pérez, que eu peço a Deus que sempre dê luz e afago lá onde ele estiver. E o Amaro também foi um amigo que naquele momento, sem dúvida nenhuma, foi um grande parceiro e me estendeu a mão. Como todos do Grupo Candeeiro, o Finado Pereirinha, também como amigo, com a esposa dele, nos acolheram muito bem na minha chegada, porque eu tava totalmente num campo estranho, né? Num campo estranho e campo de feras, né? Sim, de feras. Não, só a questão de sair de lá e vir pra Selva de Pedra aqui, pô, é um arrisco, né? É um arrisco. E riscar trazer... É, tá louco. Tem que ter coragem. E aí eu aluguei apartamento, mandei a família vir sem saber nem quanto eu ia ganhar, né? O primeiro final de semana, fomos tocar, fui viajar, era Cascavel, era não sei onde, não me lembro mais as localidades. Eu sei que deu um micho a minha comissão ali, me deram só um... só uma alegriazinha, assim. E eu digo, pá, mas eu falei pra esposa que eu ia ganhar uma misteridade. Liguei pra vacaria pra esse amigo, que depois eu vou mandar ele assistir essa entrevista aqui, que ele sabe disso, ele não sabia o porquê. Liguei pro Beno. Beno do Celto tem que me arrumar um dinheiro a juro. Eu preciso de umas milhas aí. Naquele tempo eu não me lembro nem sei quanto, porque não era nem real naquele tempo ali. Cruzeiros ou cruzados? Eu não me lembro o que que é. Digo, o Beno me arruma um dinheiro que eu tenho que chegar em casa ferrado. Eu tenho que chegar em casa com o dinheiro, porque senão eu vou apanhar da mulher. Sim. Eu falei que ia ganhar milhões aqui e não deu. Bá, os marzinho do céu. Não, e o Beno me mandou. Mandou, eu cheguei em casa e joguei em cima da mesa. Aí, mulher, aí, ó. Tá aí, ó. Eu te falei que o nosso... Eu te falei que esse emprego que eu tinha arrumado aí nós íamos enriquecer. E ela já... Ah, ela ficou fazer. Vamos fazer rancho, então, né? Já fomos no Zafri fazer rancho. Ligou pra mãe dela e mãe, que felicidade aqui, porque aqui, nossa, nós estamos dando chute no dinheiro. E eu arrumando dívida. Mas foi... Isso aí também foi uma passagem que eu quero contar rapidamente. E assim foram os dois, três final de semana. Mas eu fiz isso porque, Daniel, eu fiz isso porque eu confiava no meu potencial. Eu sabia que aquele dinheiro que eu tinha mentido pra ela que eu ia ganhar, eu ia ganhar. Acreditando no meu potencial. E ia vir mais à frente. Porque eu me considero assim, ó. Eu não... Eu não diria que eu sou muito forte. Porque isso seria muita pretensão minha. Mas eu diria a você e a quem tá assistindo que quem é forte é Deus que tá dentro de mim. E Deus me dá credibilidade e me dá força pra mim conquistar tudo aquilo que eu acho que eu tenho que ir. E com Deus tu vai. Com Deus tu vai. E isso é uma coisa que todo mundo sabe, quem acredita nele sabe. Que Deus é muito forte. E foi isso que eu tive sempre dentro de mim pra criar minha família. Pra adquirir as coisas que eu consegui. As poucas coisas que eu consegui. E foi assim que eu consegui levar a minha vida. Tendo Deus dentro de mim. Tendo Deus dentro de você. Daí você é forte. Porque forte é Ele. E te faz forte. Outra do mundo. Tendo Deus. Tendo Deus dentro de mim. Se você quiser. Tendo Deus dentro de mim.